Música Isto é o que meus pais dizem a sala de vitória Antes tinha as batalhas todas em caixas quase E eles fizeram algo um bocado mais especial E mostraram o valor destas coisas todas, diremos assim Isto são as medalhas, todas Aqui à frente deixei as nacionais e as internacionais Entretanto as nacionais foram-se acumulando Por isso tiveram que passar algumas para trás Por isso neste momento isto está tudo um bocado mais à toa Mas estão aqui os três níveis Isto é a medalha de campeonato da Europa, júnior Estão aqui aliás primeiro e segundo lugar E o resto é tudo vários campeonatos nacionais E assim as acreditações de campeonatos de mundo Campeonatos da Europa E vários troféus e prémios Este foi o meu prémio de jovem atleta do ano Do Sporting Club Braga Isto é pesado na verdade Ainda me recordo aqueles saltos-altos que usei E que fui assim a comer para o palco Porque não estava mesmo à espera É com um sorriso no rosto que Tamila Olubo recorda as conquistas alcançadas Recusa-se a contar as medalhas para não desafiar a sorte Os galardões, cuidadosamente pendurados Servem apenas como lembrete daquilo que ainda está por vir Tem que desistir daquele gosto pelo ser sempre melhor Ou seja, isto é ótimo Eu gosto muito de olhar para trás e ver as coisas que alcancei Mas vou ser honesta Já há muito tempo que isto é a primeira vez que eu realmente olho para estas medalhas Mas eu fico sempre muito mais ansiosa Para aquilo que eu consigo alcançar no futuro Quero sempre pensar mais no meu futuro Do que se calhar naquilo que já aconteceu Porque sinto que coisas boas ainda podem acontecer Bem melhores Tamila nasceu em Cherkassi, no centro da Ucrânia Veio para Portugal com apenas 3 anos A nacionalidade é portuguesa Mas a cultura transmitida pelos pais É orgulhosamente soviética A educação na nossa União Soviética Cada pessoa educada e inteligente Deve tocar algum instrumento musical Deve praticar alguma modalidade de esporte Sim E nós continuamos essas tradições aqui Ela começou a ler a partir dos 5 anos E eu sou esta Para ser Depois fica mais fácil Tu não sabes o que a vida prepara para ti amanhã Deves preparar hoje já Para aquela luta que espera ti amanhã Vamos treinar Vamos fazer hoje Não deixes para amanhã Eu estou vendo os mal exemplos na rua Na vida E não quero que a minha filha Passa este caminho Quero prevenir tudo o que posso E estou sempre Estou muito rigorosa Eu sei Estou dura e rigorosa Para bem delas Não sei se ela perceba isso ou não Mas quero prevenir os erros Que a vida vai trazer para ela Mariana Olubo é professora de formação Mas está atualmente desempregada A decisão de deixar a terra natal Surgiu há 20 anos Quando partiram para Portugal Em busca de uma vida melhor Muitas pessoas perguntam Porquê a Portugal? Porquê escolhemos o Portugal? Porque a Portugal é o único país Que dava legalização E escolhemos o Portugal Porque queríamos viver Com todos os direitos Que a criança anda no infantário Que temos serviço médico E sim Sou por isso A política e o estado A economia no nosso país Com cada ano é pior Saímos no ano de 2001 Primeiro o meu marido Depois passou um ano Cheguei eu Depois passou um ano Fomos para levar a Tamila Porque é miseria É uma pobreza E não tem nenhum futuro Para nossos filhos E ela sabe que a nossa vida é difícil E ela faz tudo, acho Para animar Para facilitar a nossa vida também Sim? Tamila começou a nadar com 6 anos A natação surgiu com o objetivo De fortalecer o sistema imunitário da atleta Uma necessidade que acabou por transformar A vida da nadadora Começou porque tinha muitas Tinha sempre muitas constipações E problemas ao respirar E aconselharam os meus pais A ir para as piscinas E foi aí que começou Aliás, aí acho que começou mais O processo de treino A paixão começou mesmo mais tarde Quando já tinha 12 anos Quando comecei a competir Porque gosto mesmo dessa parte de competição Especialmente quando estás bem fisicamente Esta parte de competir De sentir o teu corpo De andar para frente É ótimo A capacidade física de Tamila Não passou despercebida E aos 10 anos Foi convidada a integrar A equipa de natação Do Sporting Club Braga Ainda não era eu o treinador direto dela Era o meu colega António Rocha Que estava no escalão de infantis E ele dava-lhe um sinal Ao meio da prova E ela conseguia mudar o ritmo O que não era normal Para aquela idade Portanto, nós sabíamos Que ali havia alguém Com características muito especiais Logo aí Tamila Penso que Vinda de uma educação Mais disciplinadora Via a natação Como um refúgio Saia da escola E vinha para aqui Para brincar com os colegas Para brincar com ela própria Ela adorava a água Mas queria fazer o que lhe bem Lhe apetecia Não queria estar sujeita A mais regras A mais disciplina A mais tarefas O meu pai é mais tipo Tem calma A minha mãe é mais exigente E isso acho que é muito bom Porque, por exemplo Especialmente antes Dos últimos jogos Os últimos jogos olímpicos 2016 Eu recordo-me que Ela estava assim A conversar E antes disso até Nós fazíamos, por exemplo Um treino de manhã E ela Ai, mas não queres falar Com o Cambeiro Para fazerem dois? E eu, tipo Por acaso, não Mas lá vou falar E o Cambeiro Vamos fazer dois treinos E ele, bora Depois, passado não sei quanto tempo Olha, vocês estão a fazer treinos De uma hora E eu ouvi dizer Que, tipo Sei lá Os espanhóis fazem de duas Que tal fazermos de duas? E eu Está bem E foram muitas coisas Que partiram dela Eu sei que ela Obriga-me a sair da zona de conforto Eu sou um bocado mais Que o meu pai Sou mais estável Mais calma E ela Aquele fogo Dentro de casa Fiz uns exercícios Novos Num treino Nadava Depois saía Fazia umas flexões De braços Uns saltos E ela começou a aduernos Com os oradores As pernas A anca E eu Normalmente Se fosse um treinador Um nadador português Chegava à casa E queixava-se E a mãe dizia Primeiro vais descansar Uma semana É logo Depois vamos ver O que é que tens E eu disse a mãe Encontrei a mãe Na saída do treino E disse Para passar um creme Para ver o gelo E a mãe disse Calmeira Músculo dourido É músculo feliz Portanto Calmeira Tem aquele estilo Ela teria que ser boa Em alguma coisa Ou numa arte Ou na música Ou na dança Ou num desporto Felizmente para nós Que foi na natação Mas ela Quando visse Que poderia ter Algum sucesso Em alguma área Ela ia ser obstinada E foi na natação E depois tentou Aprender 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 A nadar E conseguiu Isto por acaso É engraçado Os atletas Têm a tradição De trocar os pinos Entre si E cada país Tem o seu E já de vários Festivais Olímpicos Da Juventude E assim Trazemos vários E já recebi Os meus 40 Que estive a contar Para estes Jogos Olímpicos Por isso O objetivo É completar este quadro Vamos ver Se está a mandar Mas é assim E os jogadores Os recordes nacionais Estão por ordem cronológica Foi um esforço Organizá-los todos Ainda faltam colar dois O meu pai tem-se voltado Com isso Por isso faltam aqui ainda dois Mas pronto Comecei aqui Com 17 17 aos 1500 Em Mestina de 25 De 2013 Tinha 14 anos Com o primeiro recorde nacional E dos juvenis E infantis E depois Aos pouquinhos Foram Fui fazendo recordes Foram-se acombolando No currículo Tamila Conta com mais de 40 internacionalizações Foi inúmeras vezes Campeã nacional absoluta Aos 200 400 800 E 1500 metros Participou com distinção Em vários campeonatos Europeus E mundiais Em 2016 Carimbou o passaporte Para os Jogos Olímpicos Do Rio de Janeiro Tornou-se campeã De Europa Júnior Aos 1500 E vice-campeã Aos 800 metros livres Ela tinha 16 anos Ninguém esperava aquilo Nem era o nosso objetivo Nosso objetivo Eram os campeonatos Da Europa de Júnior Era o que a Federação Nos tinha proposto Nesse ano Chegar a um pódio Que já há muitos anos Que não se chegava Mas ela tinha esse sonho E foi-me conseguindo A mim também Incutir um pouco Esse sonho Um nervosismo completo No antes Aqueles dias antes Que eu não conseguia dormir Ver a confiança nela Ela ir a ouvir música Ir a cantar para a prova E dar-me uma confiança enorme Mas até ao preto no branco Foi o sofrimento E depois no final Eu a querer tentar ligar para casa Que estavam a acompanhar tudo Na altura ainda não havia Os live streamings que há hoje Nem as transmissões E eu a queria dizer Fez E não me conseguia dizer nada Não me saía A minha mulher perguntava Mas diz só sim ou não E era isso que eu conseguia dizer Porque a emoção era tanto Em 2019 Danilo Aldubo continuou a dar cartas Desta vez No Mar Nostrum Em Barcelona A nadadora Alcançou os mínimos Nos 1500 metros E conseguiu Mais uma vez Garantir a presença Nos Jogos Olímpicos Eu sei que acabo a prova Ligo a minha mãe Olha Tipo Tu gostas de calor Tipo De calor E de lugares com muita umidade E ela Tipo Fizeste vídeo E eu Vamos a Tóquio E foi assim Uma coisa mesmo Muito emocional Depois liguei meu pai Que eles estavam os dois no trabalho Liguei meu pai Meu pai já sabia Já estava ali no sim ranking Com os tempos Ele está a ver os tempos em direto E meu pai Tipo Boa Obrigada Mas os feitos da atleta Não ficam por aqui No meeting de Canet Em França Tamila tornou-se Na primeira nadadora portuguesa A conseguir dois mínimos A's Para os Jogos Olímpicos O mínimo A É o 14º tempo Da edição dos Jogos Olímpicos anteriores Ou seja Eles foram ver o ranking Dos Jogos Olímpicos anteriores A pessoa que ficou em 14º O tempo que ela fez Vai ser este agora O tempo necessário Para fazeres Para participares Ou seja Isso é uma maneira até De eles continuarem A manter o nível elevado E a evoluir Tamila Foi a primeira nadadora Até hoje A fazer duas distâncias Nunca houve nenhum nadador Nem rapaz Nem rapariga A fazer os mínimos A São os mais difíceis de todos Em duas distâncias diferentes E ela entrou para a história aí Portanto vai competir em duas distâncias Normalmente os mínimos São muito complicados Para fazer um já é um esforço E é muito difícil E no meu caso Tinha feito as 1500 E queria mesmo muito Fazer aquelas 800 Porque participei na última edição Com os 800 Queria fazer a mesma coisa aqui E foi complicado Mas sabia que tinha treino Sempre combinamos que ela Na fim da prova Manda para mim o tempo E ela mandou o tempo E ela Mãe Tu não percebeste Que eu mandei Eu digo Filha Eu percebi Eu sei E ela Segundo o mínimo Claro É um orgulho É um orgulho Tenho filha Como eu tenho Isto é uma réplica Pequenina da medalha Dos Jogos Olímpicos de Rio 2016 É pesada Por isso É sempre bom Porque recebes Muitas coisas Que te fazem lembrar E por fim O pin De participação Ou seja No próximo Por exemplo Isto é o equipamento olímpico E ao entrar Para a próxima cerimónia de abertura Eu posso usar este pin E assim as pessoas Ficam a saber Que já tive uma participação Nos Jogos Olímpicos Dia 26 E 29 de julho Tamila Olube Vai medir fostas Com os melhores atletas A nível mundial Com objetivos realistas A nadadora Já só pensa em competir Eu para mim Era um já amanhã Tipo Deem uma piscina Eu quero competir Estou mesmo ansiosa Por competir Porque agora Acho que já Ainda por cima deste ano As coisas estão a correr muito bem Sinto que fisicamente Estou muito bem preparada E antes diziam-me sempre Ah Desfruta da competição E eu tipo Vou lá sofrer Durante 16 minutos Que tipo de Desfrutar É que estamos a falar E acho que agora Estou a compreender melhor Aquele estado físico bom Sentir o teu corpo E competir contra as outras É disto que eu estou à espera São raparigas que têm 20 segundos melhores Melhor do que eu 20, 30 até E isso é muito tempo Por isso uma final seria ótima Porque temos que dar Temos que pôr objetivos muito ambiciosos Mas temos que pensar Num passo de cada vez Para chegar lá Isso é algo que já aprendi E penso que para estes Jogos Olímpicos O objetivo é tentar uma final É enorme Tipo Imagina Estás vendo a da Hungria? Pelo menos a de Rio Tipo Era o dobro da Hungria Mas de bancadas De bancadas Era enorme para cima Era gigante Tipo A piscina Era uma coisa assim Piscópica Lá no meio E os americanos É que faziam uma entrada Incrível E nos Jogos? Esquece Entraram lá Sim Tamilo Olub Embarca na aventura olímpica Juntamente com José Paulo Lopes Os dois nadadores Partiram os desafios E os anseios De participar Nos Jogos Olímpicos de Tóquio Eu honestamente Para mim Ele é tipo um irmão mais novo Quase Sei lá Porque Eu comecei esta vida De seleção Muito cedo E já passei Nesta fase Já tive vários campeonatos do mundo Vários campeonatos da Europa E para ele Ainda é bocado Tudo pela primeira vez E eu gosto muito de ver isso O ansioso dele Porque Quando é as primeiras competições Assim É totalmente diferente No início Especialmente Quando fazíamos Ele fazia aqueles primeiros treinos De nove mil Que eram bem difíceis E ele ia atrás de mim E eu tipo A dar-lhe o ritmo Ainda ajudar O tempo em que ele ia atrás de mim Aqueles tempos bons Agora Ele dá-me tipo 50 metros E eu tentava sempre Dar-lhe um conselho Dar-lhe alguma ajuda Porque Para mim Quantos mais atletas do Braga Tivermos na seleção Melhor é Não é? Porque Sei lá É um orgulho E se tu podes com um conselho Ajudar alguém Por que não fazê-lo? Para a nadadora O desejo de saber mais É o segredo para o sucesso E o papel de Luís Cameira Enquanto treinador Foi fundamental Na carreira desportiva Da atleta Acho que é um treinador Muito bom Porque não tem medo De aplicar algo novo Não tem medo De conhecer algo novo E agora Sempre que vamos à seleção Com treinadores mais jovens Ele aprende com ele Ou seja Uma pessoa podia dizer Ah são mais novos Não sabem nada Não Ele tenta aprender Algo diferente com eles Está sempre ali em cima Das novidades Estaremos assim E acho que também Ele já nos conhece Demasiado bem Isso ajuda muito Parece que até prevê as coisas Já sabe como é que nós vamos agir Já sabe Quando é que nós vamos estar Mais nervosos Menos nervosos As palavras certas Que tem de dizer Antes de uma prova Isso é muito importante Dizem os meus amigos Familiares E as minhas filhas Até que ia dizer Que eu tinha três filhos Eu tenho duas Eu tinha três filhas E agora que tenho um filho Portanto É esta É esta É esta O percurso tem sido este Não se singe só a natação Nem pode singir Nem pode singir Porque E eles comigo também é igual Eu O percurso que eu faço Para a piscina Eles já me estão a estudar Já estão a ver Como é que eu estou Naquele dia Não é Não há nada Não há nada Que nos surpreenda Um ao outro Porque Eu passo com eles Mais tempo que passo Com a minha família E eles a mesma coisa comigo São muitas horas de estágio Eu de 24 Sou 24 Muitas viagens Muitos aviões Muitos aeroportos E já nos conhecemos Muito bem Ele é daqueles treinadores Que são conhecidos Muito em Portugal Porque ele faz Por exemplo 1.500 Ele faz os 1.500 metros Comigo Na piscina Ou seja Eu estou na piscina E ele está aqui no cais E faz os 1.500 metros Comigo Mas a caminhar Ou seja Acho que há poucos treinadores Que puxem assim Por um atleta Ele Há provas que Eu por exemplo Sei Que não teriam corrido tão bem Se ele não estivesse lá A puxar Aqueles metros finais Foi ele que me ensinou O meu ritmo de prova Sem ele Eu sei que Trataria a prova De uma maneira Totalmente diferente Eu sou Entre aspas Conhecida Por fazer negativo Que é a segunda metade Mais prova Mais rápida Do que a primeira E isso é uma coisa Bastante específica De calmeira Porque isto é assim É uma aposta muito grande Quer de um Quer de outro Abdicaram-me de muita coisa E principalmente Dos estudos E se isto não resulta Que a Zera Era falhanço completo Não é? A aposta tinha falhado E uma confiança Tão grande em mim Que a última coisa Que era defraudá-los As coisas que vais trazer Dos jogos Pode ser físico Pode ser emocional Orgulho Boa Certeza Espero que um recorde pessoal Coler-nos um E sei lá A outra Não sei O cobertor O cobertor Ah também O cobertor Tu disseste Que me ocultou E tudo Um monte de pintos trocados Espero muito bem Um top 10 Se conseguisse Era top Um top 10 Era ótimo Já um top 12 Era impecável Porque é tipo Por a última vez O Alexis conseguiu o top 12 E foi muito bom E em terceiro É pá Satisfação comigo mesmo Quero estar satisfeita Comigo mesmo Com o que eu fiz O percurso até à excelência Não é fácil E para Tamila Olub Atingir o patamar olímpico Só foi possível Graças ao apoio familiar Cresceu sem infância Porque na idade Quando os amigos dela Estavam na cama Na caminha quente No inverno Com seus amigos Ela às sete de manhã Já vai sair para provas Exemplo Nós não temos muitos amigos Porque amigos As festas As saídas Não Porque temos uma filha atleta Que nove horas de tarde Deve estar na cama Não podemos sair Porque temos treino Não podemos comer muito Porque a filha Tinha dieta Para facilitar a vida dela Também fizemos a toda a família Quando és mais nova É muito mais fácil Ou seja Fazer sacrifícios Quando tens 13, 14, 15 anos 16 Tu nem percebes que eles são sacrifícios É como se fosse um jogo Ela tem tanta força no dentro Que nem acredita E não apercebe Isto é uma máquina Sou muito tímida No dentro Ela tem o corpo E o corpo preparado Já para essa modalidade Só preciso abrir Eu não tinha confiança Nenhuma em mim No início Era tudo eles Ou seja Eram eles que diziam Tu és capaz Tu consegues Tu tenta lá Mais um bocadinho Tenta ganhar aquelas Pouquinhos Não desistas Ou seja Foi muito graças a eles São as pessoas Que fizeram-me E sem as quais Eu não teria chegado aqui Isso tenho a certeza Primeiro elas Os resultados Porque Quando a menina não quer E não tem resultado Nem vale a pena Mas Estamos a ver Que ela consegue E ela sempre Faça para si A meta E a luta Claro que Temos a apoiar Porque Somos asas dela E vale a pena Sim Tudo vale a pena Quando a almana é pequena Sim Vale a pena viver Vale a pena Às vezes Estou tão cansada Estou farta da vida Mas Os resultados Da Tamila Dão força Como o doping Doping para a mãe Doping para a mãe Espero que esteja a inspirar alguém mais novo a seguir este caminho e a continuar. Por isso, os Jogos Olímpicos para mim é um orgulho muito grande, porque chegas lá e representas o teu país, representas todo aquele trabalho que tiveste a fazer nos últimos anos. E acho que é muito importante. O que vai acontecer? Ela vai trabalhar, eu vou a rezar em casa. É a única coisa que eu posso fazer. Quando eu conseguia nadar, estava à beira dela, empurava, empurava, mas é uma pena que não posso. É uma modalidade, acho que é muito justa. O lema da nossa casa é que a vida é dura. O Deus gosta são as pessoas que lutam, que têm força, que têm vontade de ajudar, trabalhar, e agradecem-me. A natação na minha vida é aquilo que eu não sei o que faria sem ela. É cansativo, é aquela relação amor-ódio, claro que no dia-a-dia é chato. Muitas vezes não gostaria de estar numa piscina, mas quando chegas às provas e vês os resultados a sair percebes que não estás a gastar aquelas todas horas em vão, que estás a fazer algo mais importante do que tu, se calhar. Tchau. 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 Tchau.